Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. São mais de 3 milhões de trabalhadores nascidos em maio e junho, totalizando mais de R$ 2 bilhões em recursos a serem injetados na economia. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019-2020 de todos os trabalhadores é 30 de junho. Em todo o calendário, cerca de R$ 17 bilhões serão disponibilizados para mais de R$ 21 milhões de beneficiários. Até o momento, mais de R$ 16 milhões de trabalhadores sacaram o benefício, no total de mais de R$ 12 bilhões. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ano base 2018.